Para mim, um bom automóvel tem de poder levar-me onde preciso. Seja um trajeto curto na cidade ou uma viagem de várias horas. No início, não acreditei quando a publicidade feita aos carros elétricos afirmava que estes veículos já têm quase a mesma autonomia do que um carro a combustão. Mas não há nada como experimentar. E agora, não quero outra coisa. Porquê? Eu explico. Por exemplo, o meu automóvel tem uma autonomia de 400 km. Por dia, faço uma média de 50 km. Por isso, basta-me uma carga por semana. E ainda sobra para as voltas de fim de semana. Mas claro que convém ajustar o carro escolhido às necessidades de cada um. Há carros que têm uma autonomia a rondar os 80 km e outros chegam aos 500. É importante estar atento às opções disponíveis no mercado. Para uma pessoa que viaja um pouco mais, só tem de aumentar a quantidade de cargas. O que não é tão difícil como soa. Existem postos de carregamento rápido em todas as vias principais do país. E o tempo de espera é reduzido. Para carregar eletricidade que me permite fazer mais 100 km, bastam 20 minutos. E o melhor é que a rede MobiE está a crescer quer em número de postos, quer na potência desses postos. Agora já decidi. Uma vez elétrico, sempre elétrico. É confortável, é seguro, a condução é agradável e sei que estou a contribuir para um ambiente mais limpo. E o melhor é que a rede MobiE está a crescer quer em número de postos, 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 quer em número de postos. E o melhor é que a rede MobiE está a crescer quer em número de postos, quer em número de postos.